E aí galera, beleza? Mais um videozinho no ar Saindo do trampo Vamos fazer o segundo teste, que o primeiro não deu certo Ontem eu fiz o video, saí de casa quente que ia ficar legal Gravei, falei Mandei abraço E não deu certo Saiu vibração de algum lugar que estava batendo Vamos ver se vai dar certo agora, né? São exatamente 6 e 5 da manhã Chegar em casa, tomar aquele café Partiu cama Lembra que eu tinha falado do somzinho do Que só funciona quando quer Estava de férias Olha que ele voltou É, ele voltou Só trabalha quando quer Vamos ver se esse videozinho fica legal E aí E aí Vamos ver se é um par o somzinho doして E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Aquele grande abraço e valeu!